Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática de concurso através de uma dica muito legal. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Na decoração natalina, haverá uma árvore com 2,1 metros de altura colocada perpendicularmente no chão plano. Pretende-se decorá-la com uma fita amarrada no topo e esticada de modo a formar um ângulo de 30 graus com o chão. Qual será aproximadamente a distância entre o pé da árvore e o ponto em que a fita toca o chão? Considere raiz de 2 como sendo igual a 1,41 e raiz de 3 igual a 1,73. Aí você tem uns itens. Muito bem! O que o enunciado pede? Ele pede aproximadamente a distância entre o pé da árvore e o ponto em que a fita toca o chão. O que nós sabemos? Nós sabemos que a questão trata de uma árvore. A gente pode fazer uma representação dessa árvore. Observe! Muito bem! Aqui está a representação que nós fizemos para essa árvore. O que nós sabemos sobre ela? Nós sabemos que ela tem 2,1 metros de altura. Vamos representar a distância do topo até a base. Aqui a gente está sabendo que é de 2,1 metros de altura. Eu vou colocar apenas aqui 2,1. O que mais nós sabemos? Nós sabemos que ela foi colocada perpendicularmente no chão plano. Isso significa que a árvore forma um ângulo de 90 graus com o chão. Beleza? E mais do que isso, o que nós sabemos ainda? Pretende-se decorá-la com uma fita amarrada no topo e esticada de modo a formar um ângulo de 30 graus com o chão. Então, nós vamos ter uma fita saindo aqui do topo até chegar ao chão, formando um ângulo de 30 graus. Ótimo! E o que é pedido mesmo? Impede-se aproximadamente a distância entre o pé da árvore e o ponto em que a fita toca o chão. Essa distância do pé da árvore até o ponto aqui onde a fita toca o chão. Essa medida a gente não conhece. É isso que nós devemos determinar. Vamos representar essa medida pela letra X. Agora, esse triângulo retângulo aqui, no qual você está vendo um ângulo de 90 graus e um ângulo de 30 graus, aqui em cima você vai ter um ângulo de 60 graus. É um triângulo muito comum nas questões. Um triângulo retângulo no qual os ângulos internos são de medidas 30, 60 e 90 graus. Esse tipo de triângulo é tão recorrente que é muito fácil resolver essa questão utilizando uma dica. E qual é essa dica, professor? Observe! Sempre que você tiver um triângulo retângulo com ângulos internos medindo 30, 60 e 90 graus, você pode utilizar essa dica aqui. Digamos que esse aqui é um triângulo com ângulos de 30, 60 e 90 graus. A dica é a seguinte, em oposição ao ângulo de 30 graus, você vai ter um segmento cuja medida é um certo valor, ok? A hipotenusa, o maior lado desse triângulo, vai ter uma medida que corresponde ao dobro desse valor. Então, é 2V. E o cateto colado no ângulo de 30 graus vai ter uma medida que corresponde a V vezes raiz de 3. Se você memorizar isso aqui, fica muito fácil. Porque, observe, esse cateto colado no ângulo de 30 graus tem uma medida que vai ser igual a V vezes raiz de 3. Olha só quem está colado aqui no ângulo de 30 graus. O X, né? Então, X vai ser igual a 2,1, que é a medida daquele cateto ali em oposição ao ângulo de 30 graus, vezes raiz de 3. Porém, foi dito que você deve utilizar raiz de 3 como sendo 1,73. Então, em vez de raiz de 3 aqui, vamos usar 1,73. Agora, fica muito fácil. Basta multiplicar 2,1 vezes 1,73, que tu encontra 3,633. Então, a gente vai dizer que a medida procurada é de aproximadamente 3,6 metros. E, sendo assim, o item correto é o item C de casa. E aí, você gostou dessa dica aqui para resolver esse tipo de questão? Se você gostou, já sabe, deixa aquele like. Então, identificou na questão um triângulo com ângulos de 30, 60 e 90 graus, um triângulo retângulo desse tipo, você vai olhar para o lado em oposição ao ângulo de 30 graus. Digamos que a sua medida seja representada por um certo valor. A hipotenusa vai corresponder ao dobro desse valor. E o cateto colado no ângulo de 30 graus vai corresponder a esse valor vezes raiz de 3. Sempre assim. Então, se você memorizar isso aqui, você já resolve um monte de questões. Lembre-se que você vai olhar sempre primeiro para aquele lado que fica em oposição ao ângulo de 30 graus. Aquele lado vai ter uma medida correspondente a um valor. A hipotenusa será o dobro desse valor. E o cateto colado no ângulo de 30 graus será aquele valor vezes raiz de 3. Isso agiliza muito os cálculos, não é verdade? Para mais dicas como essa, inscreva-se no nosso canal. E aí, você curtiu o vídeo? Já conhecia essa dica? Conta para a gente aí na seção dos comentários. Se você quiser me ajudar a ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudos. Isso vai ser muito bom. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!